Música Então é isso aí meus manos, finalmente estamos de volta aqui Pra dar um update pra vocês mais ou menos do que tem acontecido Ou na verdade do que não tem acontecido Dependendo do ponto de vista, se for o ponto de vista de vocês Na real E mano, na verdade não mudou muita coisa nesse meio tempo Porque igual eu falei em alguns episódios anteriores Muita coisa ia voltar agora Ao mesmo tempo também que muita coisa ia ter que dar uma parada Por exemplo, treino Quem acompanhou os últimos episódios Viu lá que aquela treta que rolou lá em São Paulo Que me sentiu mal e a porra toda E o que rolou, mano, é que no meio disso tudo Eu decidi dar um período de descanso pra mim Tanto em relação ao protocolo que eu tava seguindo Eu botei porra, 30 dias de off total Off não, eu digo off de booking Pra galera que não tá ligada muito nos termos Eu digo off, por exemplo Eu fiquei sem nada Tirei até texto, nem cruz Eu fiquei 30 dias Sem nada e depois eu voltei em cruz Em dose, tipo, ridícula E a gente não consegue imaginar qual foi a porra do baque Que deu nesse meio tempo E é isso, mano Se eu ter ficado esse tempo todo sem treinar Sem fazer nada Me arrebentou Me deixou bem desanimado Ao mesmo tempo que tinha que voltar a rotina Tinha que voltar arrumando apartamento Vocês podem ver aqui Tá meio que sem nada ainda Tá com as coisas, óbvio Que vem do outro apartamento O outro tripézinho que eu trouxe lá de casa Botei a GoPro Testando um Dual View Isso aqui, mano Pra quem acompanhou Pra quem acompanhou minhas publicações E tal Na entrevista que eu tava reclamando Pra caralho de eco Aqui no No quarto Fica um porra Um equinho meio zoado Pra gravar o microfone e tal Isso aqui eu tava precisando Guardar uns ovos na geladeira Aí eu comprei essa porra Pra guardar uns ovos lá E aí quebra o galho Servindo pra Tirar eco Aqui A gente tem que agora Tem espaço pra guardar ovo Pro resto da vida, né Só tem que achar uma porra De uma geladeira Que cabe isso aí Os veias à parte Isso aí vai achar Que eu sou até retardado Falando umas porra dessas Mas, mano Então Em resumo é isso Tá faltando muita coisa Aqui no apartamento ainda Muito móvel E porra Algumas coisas foram compradas Por exemplo Por quarto Só que Porra, demora Tem coisa que leva 45 dias úteis Pra chegar, velho Eu achei um fucking fogãozinho, velho Caralho Aqui na cidade Achei ele usado Baratinho Colocamos Já tem pelo menos um fogão De resto Tá tudo Sem lugar ainda Só no improviso Cozinha vai demorar um pouquinho Pra botar móvel nela ainda Coisa da sala Tá pra chegar ainda Também Não tá muito no esquema Por enquanto Mas, mano De resto é isso Hoje é um sábado Dia 12 Eu não sei se eu vou Estender esse vídeo Se ele vai sair no formatozinho De daily Que eu tô querendo Tô querendo que ele saia Tipo um daily mesmo É E eu Uns dias eu reparei Em um pedido Do humano Que ele fez Na Fui comprar uma camisa Lá da Division Fui comprar Igual a gente sempre fala Fui comprar uma peita monstra Lá da Division E na hora de montar O pedido do cara Eu reparei que Porra, ele era o meu vizinho Quando eu morava Noutro apartamento Aí eu fiz aquilo Separei o pedido do cara E A gente vai levar lá pra ele São as 10 pra 5 agora O negócio vai ser Botar uma roupa Entregar lá Então, mano A ideia é que esse daily de hoje Seja isso A gente levando a peita pra ele lá E Por enquanto É isso aí Igual eu falei Vocês vão ficar alguns episódios Sem ver treino Por mais que eu tenha voltado Mano, voltei a treinar ontem Puta que pariu Voltei a treinar ontem Na sexta-feira Porra, bem desgastado ainda Fiz um treino De aperbari completo Completo entre aspas, né Que foi praticamente um treino De reabilitação Mas Mano, gesto e isso Não vou ficar enrolando tanto Sem essa falação Que no começo não Senão vai ficar chato Pra cacete Confesso a vocês Que eu até perdi um pouco O costume de fazer Os vídeos do diário Vocês têm pedido bastante O que rola de não sair muito vídeo Quando é assim Porque a vida Acaba ficando muito parada Acaba fazendo muito pouca coisa Acaba ficando a rotina de sempre Que é a consultoria A aula e a porra toda E não tem muita coisa nova Inclusive amanhã Dia 13 O evento do Thiago Lá em São Paulo Só que eu não vou Encostar lá Inclusive eu tô querendo Soltar esse vídeo hoje No sábado ainda Gravar ainda Com o nosso mano lá Voltar Pra poder explicar pra vocês Que eu não vou No evento do nosso mano lá Porque Velho O incidente Foi muito em cima Foi muito recente Ainda tá um pouquinho recente E eu ainda Tenho me sentido um pouco Mal Quando eu vou em algum lugar Por exemplo Eu vou na rua E tá Muito quente Ou tá muito cheio Ou tá muito barulho Eu ainda tenho me sentido Um pouco mal Nessas situações assim Então mano Como eu fui num evento Que eu me senti mal Prefiro não Arriscar Logo agora Estando tão recente assim Então Porra Peço um milhão de desculpas Aos manos Que tiverem pensado lá Pô Tivessem Esperando pra trocar uma ideia Lá em São Paulo Mas Isso agora Por segurança Era melhor deixar aqui Quieto Mas nos próximos A gente vai estar com certeza E porra Tiago também Tiago é Não tem limite Daqui a um meter Tá querendo marcar outro A gente vai lá no outro Não tem erro Eu botei o avarelinho Embaixo também Agora completou a porra Dos adereços Mas Manos É isso então Então vambora lá Vamos parar de enrolar um bocadinho Vamos lá Leva a peita Pro nosso mano Então Vambora Ai mano Chegamos Vamos ligar Talia Traz o Negosho Dentro Ela tem que me enviar Lá pra Tinha Chamamos Vamos ver Opa, o Max tá aí? Fala que é o Lucas Obrigado Vamos ver, acho que foi a mãe dele que entendeu, hein Vamos esconder a câmera aqui Fala, meu caro Fiela, você que é o Max Porra, velho Já vai sair com a gente aí, ó Vai, velho Cara, se moral do lado de mim Você acha que eu nem trazer pra você, hein Que eu sou, velho Meu coração tá batendo muito forte, velho Tá feliz de estar aí com nós, hein? Cara, tô voltando pro diário agora Vai sair com a gente Já manda um salve pra galera aí Aí, velho Como é que tá? Igual a gente tava falando aqui Acabou sendo um bastidor Não sendo tanto bastidor assim, né? Com a peita, amostra, adesivo Que eu trouxe de brinde pra ele E trocando aquela ideia, óbvio De sempre Acabou sendo trocando uma ideia ao vivo aqui, né? Pode separecer o número aqui Eu vou ter que botar um borrão também Esse cara aqui é o mais bonito, pessoal, velho Hashtag não ama Mas é o mano Porra, cara Valeu, irmão Eu tenho que agradecer por você Tentar dar a oportunidade De ter tido pra fazer essa parada aí Tamo junto e Mandar um salve pra finalizar essa partezinha Vamos nessa, rapaz Valeu, velho Valeu Isso aí, mano Isso aqui foi a nossa entrega da peita Pro nosso Pro nosso brother Pro nosso caro Fela aí Espero que vocês tenham curtido Foi rapidinho A gente gravou pouca coisa aqui Que a gente ficou mais tempo Trocando uma ideia ali Sobre Essa parte de treino e tal Os vídeos em si Porra, eu curti pra caralho O cara também curti pra caralho É muito foda, cara Engraçado que Também é experiência nova, né, velho Até pra mim Poder entregar uma peita Assim, pessoalmente Pros caras aqui da Da cidade Porra, a coisa mais foda que tem E é engraçado Que, pô, os caras agradecem Só que, velho Quem tem que agradecer sou eu Olha, eu fico pensando Pô, olha a oportunidade que eu tive, cara Olha que coisa foda Aí aquela coisa Porra, eu imaginava Antes de um Sei lá, velho Dos diários Fazer um negócio assim Não, velho Então Cara, isso aqui é um reflexo De tudo Isso é retorno do feedback Geral de vocês, cara Eu sou extremamente grato De coração mesmo A cada um de vocês Que tá com a gente Porra, ver a reação De um Fela Assim que acompanha Por que a gente tá indo lá, velho Isso Mano, não tem preço, cara Eu até esqueci Mano, o Max Caso você deve ver de novo aí No diário A gente Essa partezinha É Eu esqueci de falar Mas vamos marcar um treino Vocês me procuram lá A gente marca um Um treino monstro junto aí É isso, meus caros Felas Tamo chegando aqui Embora esse trecho aqui É meio complicado Vamos guardar essa câmera aqui Pra não Pra não ficar muito ruim Tamo chegando em casa aqui É isso aí, meus manos Valeu Então é isso, manos Tamo de volta aqui E aproveitando a deixa também Agora nesse finalzinho Eu queria avisar pra vocês Que Finalmente a gente bateu 50k 50 mil inscritos 50 mil fucking Felas Junto com a gente Nessa aí Muito obrigado a todo mundo Vocês são muito foda Vou agradecer sempre Pra eu ficar sempre enchendo o saco Essa porra Mas é isso E manozinho Tô querendo fazer um videozinho Comemorativo Com algumas Zoeiras E Só que Subcycle E também Seu mano de token São Dois felas Bem ruins De ideias Não são tão criativos assim Então Eu conto com vocês Já deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês gostariam de ver Porra, velho A máquina tá Numa bateção do caralho Lá atrás Lavando roupa Então já deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês gostariam de ver Caralho, viado Caralho, viado Caralho Faz tudo isso A porra Vem, eu liguei um Um modo turbo ali Eu espero que eu não vou ter feito isso não Voltando aqui Mano, já deixa aí embaixo Nos comentários Que vocês gostariam de ver De zoeira Assim, de desafio Algum rango maluco Alguma coisa doida Assim, pra fazer E comemoração Nos nossos 50k Então é isso, meus manos Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Bem rápido Que não vai chegar Nem assim Um diário praticamente A gente vai lançar Como um episódio Mas vai ser um Um Nem como um episódio Vou lançar como Um dailyzinho mesmo Um videozinho Off topic Então é isso aí, meus manos Espero que vocês tenham curtido Se curtir já deixa aquele like O monstro aí embaixo E Não esquece do desafio Então é isso, meus manos Valeu a todo mundo Muito obrigado por tudo E até agora O retorno do diário Vamos nessa